Hoje nós viemos gravar essa casa no condomínio Golden Park, uma casa de 258 metros quadrados de construção, logo na entrada nós temos um escritório, a casa já está tudo planejado, terreno de 450 metros, rome, sala com o pé direito duplo, iluminação toda embutida. Aqui nós temos uma cozinha integrada com a área gourmet, olha que espaço bonito, toda a parte de som, de iluminação toda embutida, torre de forno. Aqui nós temos uma cervejeira, churrasqueira também muito bonita, parte da piscina, com ilha, piscina toda em pedra. Aqui nessa lateral nós temos um banheiro que atende a área de lazer do imóvel. Aqui nessa lateral fica a parte da lavanderia, ali o armário. E aqui nós vamos para a área privativa do imóvel. Esse imóvel tem três dormitórios, dois tipos apartamento e uma suíte master, toda rebaixada com gesso, com iluminação e aqui a suíte master. Fiz o porcelanato, todo amadeirado, closet, banheiro. Amém. 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 E aqui novamente a área de lazer. Obrigado.